Sim, fica assim mesmo do jeito que você está. Gente, aqui é do canal Eu Quero Aprender. E olha onde nós estamos, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Olha quem está com a gente, a Darcyla. Ela queria ir de carrinho, mas aqui está tão divertido. De carrinho a gente não ia conseguir filmar essa coisa linda que a gente está vendo aqui. Olha só, gente. Olha, tem coruja, tem árvore, tem passarinho. E essa semana é o dia da árvore, dia 20. Nós estamos indo para o portão o quê? A 21, é isso? A bolsinha dela aqui. Olha, que legal. A gente tinha que ir de carrinho mesmo, hein, Darcy? Olha aí, gente. Então, vamos encerrar esse passeio com Darcyla. Eu estou indo embora.